Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gambit. E galera, hoje eu vou trazer um gameplay pra vocês diferente galera. Esse jogo aqui, ele é de smartphone, o nome dele é Modern Combat 5 Blackout. E, pelo amor de Deus galera, me explica, olha o gráfico dessa porra. E é pra celular galera. Aí vocês imaginam, pô, essa é essa cara, isso aqui. Então vamos eliminar logo os inimigos aqui pra gente dar continuidade, né? Então, toma safado. Abaixei. Eu tô jogando ele. Eu tô jogando ele. Eu tô jogando, baixei ele pelo... Corre, Finoé. Ae. Ae. Eliminando o líder já. Estranho 2 para o Monarch. Target eliminado. Confira a extracção da localização. Pronto. Eu tô jogando ele pelo computador galera, pelo PC, porque eu consegui, eu baixei ele pela loja do Windows. Mas ele tá disponível pra Android, iPhone e Windows Phone galera, beleza? Aí que como eu consegui baixar na loja, eu consegui jogar ele aqui pelo computador, fica mais fácil controlar e tal. Mas é muito foda, né? O gráfico que vocês estão vendo aqui é o mesmo que vocês vão ver no celular, beleza? Vamos lá, parceiro. Vamos lá, parceiro. Ah, deslize na tela, né? Vamos lá. Ah, entendi. Contato! 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 Bala, bala! Estranho 2, esse é o Monarch. Advanta para a extracção de ponto B. Clomber. Você ouviu ele? Vamos lá! E aí, eu vou embora... Pegue eles! Tudo bem, ele está aqui. Tive seu maldito arma. Global cosa臣! Vamos sair daqui! Nós temos companhia, continuem a atirar! Caramba! Chope-a! A fuzula é esse... A fuzula é... Fuzula é... Opa, opa! Fuzula é... Fuzula é... Fuzula é... Eu acho que estamos no clube! Oh, pera! Fuzula é! Fuzula é... Nossa, mano... Nossa, mano, olha! Fuzula! 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 A bola está em volta! Estamos no clube! É galera, curte aí. O jogo que vocês podem ver é muito foda para celular, galera, tá doido. Onde é que a gente vai parar? Olha, rapaz, uma missão em Veneza. Kaidan Fenix voltou ao QG da Gilma em Tóquio. Chegando lá, solicitou uma reunião extrema secreta com seu comandante, Sophie Rocks da Vieira. A front for the World Liberation Army. That is what you're telling me. We have been working for terrorists. I need your help, bro. You're the only one I can trust. They know I've been asking questions. Mm-hmm. And the mission reports. Why did you sign it? They made me when I got back to Tokyo. My... Lily. My daughter. They threatened to hurt her. Have you spoken to anyone else about this bullshit? Because I think you need to... Wait. What the... Fuck! Get down! Eita, galera! O jogo tem até moda história! Rapaz! Foda, viu? The data feed is online. We can now access multiple conflict areas. Solo and squad events are now available. You'll be able to engage in multiplayer battles by yourself or with the differences. The game also passed multiplayer, guys. I'll bring a gameplay to you later. For now, let's review the campaign map. Initializing aerial overview. Video feed is coming online now. Select the mission group to expand it. Let's initiate the first mission now. Fie Dennis! Spencer! What the... So that's right! Quick, hold on me! Quick, I need you to watch! What the hell is happening? My name is Miku. Rue sent me. Right now. We need to go out of here. Espere aqui! Aqui! U.K. Deixem-me! 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 Por cima! Deixem-me! 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 stayscre Мне! Que mapeza! 軸alidad Cumprir um objetivo já! Na cabeça... Adivinha onde é que vai ser o tipo? Ae, caraca! Essa arma tá me lembrando muito a do Far Cry! Granada! Soltei sem querer! Soltei sem querer! Quem é? Quem é? Tá bem aí, parceiro? Vamos pra cima, vamos pra cima galera! Segure! Se você for caída, vai vir a mão! Pá! Me preparou! Vou, por favor! Fique bem! Fique bem! Tomem! Fez a mão! Aqui vem. Cumprir um barco, não! Se você for caída, eu te escutarei! Toda a gente entra em cima. Ele pode me ajudar! Morreu não, cara! Deu um tiro na tua boca, velho! Eu acho que esse é o último deles! Esse aqui é o que? Mas não, não quero essa aqui mesmo! É, galera! Cumpriu mais uma missão! Só faltou a última ali, que eu não entendi como é que fazia! É! É, galera! Além da gente ter vários agentes, a gente tem um sistema de customização. Esse aqui, ó! Posso equipar e dizer que vai ser herói aqui! É, galera! Que foda! Eu gostei desse jogo! Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui! Se vocês gostaram, deixa aí seu like! Se vocês quiserem, eu trago o modo história aqui de Modern Combat 5! Deixa aí nos comentários, beleza? Eu vou trazer uma partida multiplayer pra mostrar pra vocês! Como eu disse, esse jogo é pra celular, galera! Se você quiser baixar, ele tem no Google Play, tem na... Na Apple Store e tem na Windows Phone... Na Windows Store, sei lá como é que é o nome! E é isso aí, galera! Eu vou indo lá! Obrigado pela assistência de vocês! Deixa seu like, adiciona o vídeo a favorito e se inscreve no canal! Eu vou indo lá! Valeu! Falou! E... Fui! Tchau! Vai no caminho e a gente derruba! Cautar um pouco, cara!